de refém de uma das paróquias de Arapongas. E o padre está como refém na mão da mulher. E a polícia está tentando negociar com ela. Tem informações? Aí, ó. Coloca no ar pra mim ao vivo. Direto Arapongas. De surto, teria quebrado diversas coisas na sacristia e hoje voltou para abordar este padre, o padre Geraldino. A polícia teria recebido essa informação e veio até aqui. A primeira informação que nós recebemos, Buganza, como você disse, é que essa mulher tinha feito o padre de refém. Mas agora a polícia militar já desmentiu essa primeira informação e disse que essa mulher entrou no banheiro, se trancou e está se recusando a sair. Ela disse que está armada, por isso o guarda municipal também está aqui. Uma equipe do SAMU e em poucos instantes deve chegar uma equipe de operações especiais de Curitiba. Eles já decolaram da capital e estão chegando de helicóptero a qualquer momento. Até por isso, essa área de isolamento é tão grande para que o helicóptero pouse aqui a qualquer momento e faça esse trabalho de negociação com essa mulher. A informação que nós temos é que ela é de Apucarana, mesma cidade em que o padre atuava anteriormente, antes de vir para Arapongas. Então, quando ela estava lá em Apucarana, ela fazia tratamento, acompanhamento psicológico e aconselhamento com o padre Geraldino. E durante esse tempo, ela teria aí adquirido esses sentimentos amorosos, ela teria aí alguns transtornos psicológicos e agora estaria com essa ideia fixa de se casar com o padre. Nesse momento, a área totalmente isolada, guarda municipal, SAMU e também os policiais dentro da igreja tentando negociar com essa mulher que se recusa, Buganza, a sair de dentro do banheiro e diz a todo momento que está armada. A gente segue acompanhando. Obrigado, Ana, pelas informações. Eu vou continuar com você porque é o que... Aí, olha a notícia de momento. Pode deixar a imagem lá junto com o Buganza, não tem problema não. Nosso apresentador do Balanço Geral de Londrina, a equipe do Mochilin que está no local nesse momento, essa paróquia lá de Arapongas. O padre fazia aconselhamentos com a moradora de Apucarana e ela se apaixonou pelo padre. Se apaixonou e quer casar com o padre. Ela teria ido na missa hoje de manhãzinha, na missa cedo. Ela teria pego o microfone e aí depois o bicho já pegou. A missa já ficou meio tumultuada. E agora ela está dentro da igreja armada com o padre de refém e ela só fala que sai de lá casada com o padre. E a mulher está lá dentro da igreja, ali aos fundos da paróquia lá em Arapongas, onde nós estamos com o nosso Mochilin que nesse momento, está vindo uma equipe de Curitiba para negociar, tentar o rendimento dela, para ela largar a arma e se entregar. Mas a notícia é essa e a notícia chama a atenção de Arapongas. A informação é essa. A mulher está dentro da igreja, ali aos fundos da igreja. Uma equipe do SAMU está no local, a guarda municipal de Arapongas também está no local e a polícia interditou a via, que é nos fundos ali que dá acesso à sacristia da igreja. E as informações são essas. Uma moradora de Apucarana que se apaixonou pelo padre e ela está lá. A gente vê imagens ali ao vivo. Olha lá, está chegando a equipe de negociação. A imagem é ao vivo. Equipes chegando ali no local de negociação. Olha a imagem ao vivo. Lá direto por Arapongas. Volta o Mochilinque lá ao vivo. Vamos lá, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Uma área totalmente isolada. Ana, a situação de momento por aí. As pessoas, nós temos casas em volta, não é? Residências. A comunidade que conhece o padre, que frequenta essa igreja. Todo mundo, nesse momento, está apavorado com a situação, não é, Ana? Sem dúvida nenhuma, Buganza. Muitas pessoas estão aqui, muito próximas de nós. Toda a comunidade muito assustada. Afinal de contas, o padre Geraldino chegou aqui há três anos, mas tem uma atuação muito forte em toda a comunidade aqui dessa região do conjunto Corina Pugliese, em Arapongas. As casas que estão aqui no entorno da área isolada, os moradores foram orientados a não sair de dentro das residências. As pessoas estão dentro das suas casas, esperando pela negociação com essa mulher. A gente retoma, então, para você que está chegando agora no nosso Balanço Geral. Nós estamos falando ao vivo aqui da Igreja Nossa Senhora de Fátima. O Alexandre Oshima mostra para você que a área está isolada. A polícia militar está aqui no local. E ele vai te mostrar agora uma portinha pequena que você viu nas imagens que foram feitas há poucos instantes e que nós te mostramos. Movimentação de polícias. Pessoas entrando e saindo por essa pequena porta. É por ali, nos fundos da Igreja Nossa Senhora de Fátima, que os policiais da Rotam, da 7ª Companhia de Polícia Militar aqui de Arapongas, estão tentando entrar e negociar com essa mulher. Essa mulher que teria aproximadamente 30 anos, é moradora da cidade de Apucarana, teria problemas psicológicos e estaria num momento de surto. No domingo, ela teria vindo aqui para a igreja, no momento da missa das 6 horas da tarde, teria se declarado para o padre e aí acabou agora voltando à igreja e teria tentado falar com ele. Ela afirma a todo momento que está armada. No momento em que ela se aproximou da igreja, policiais que já tinham sido informados a respeito dessa tentativa de aproximação dela, acabaram chegando. Caiu, caiu o mochilinque lá, mas nossa repórter está lá. Num primeiro momento tinha informação que o padre estava dentro da paróquia, agora tem uma informação que ele não está como refém da mulher, mas a mulher está lá. A gente vê as equipes da Rotam, equipes da Choque que estão no local, tentando fazer essa negociação com a mulher, que é da cidade de Apucarana. E aí a repórter confirmou, eu falei que foi hoje de manhã na missa das 6, não, foi no domingo na missa das 6, ela pegou o microfone e se declarou para o padre falando que quer casar com ele. O padre Geraldino é uma pessoa muito querida lá em Arapongas, ele já trabalhou na paróquia em Apucarana e se foi transferido para Arapongas. E essa é a movimentação nesse momento lá na igreja. De acordo com os fiéis, a mulher seria apaixonada pelo padre, que aparentemente não está como refém. Mas a mulher não quer se entregar, diz que fala para os polícias que só sai com ele da igreja casado. Eixi, casado? Mas como é que o padre vai casar? O padre não pode casar, ué? Mas quer casar com o padre. E aí, como é que faz? Como é que vai resolver essa situação? Padre não pode casar e a mulher quer casar com o padre. E a informação é ao vivo, a gente vê policiais ali, ó. Tem o policial fazendo o boletim de ocorrência e as informações são essas. O nosso apresentador do Balanço Geral, o Buganza, ele está monitorando a situação lá na região de Londrina. Arapongas fica no meio entre Maringá e Londrina. Temos uma grande audiência e daqui a pouquinho voltamos ao vivo com a nossa repórter, que está no local. Mas a pergunta, como é que vai resolver essa situação? A mulher apaixonou pelo padre. Padre não pode casar e quer casar com o padre. E está armada dentro da igreja. Um helicóptero trazendo policiais para negociar com ela. Está vindo de Curitiba, sentido Arapongas. Daqui a pouquinho, voltamos.